Música 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 Seu novo pra cá Seu novo pra cá Seu novo pra cá Peguei o seu cabelo, vacantes que frio ouro Mas quem voce rio, beijou E três mil e os canines Deu os cara no seu lado E o cara no seu lado Seu novo pra cá Seu novo pra cá Seu novo pra cá Seu novo pra cá Vai no banheiro, vai ter em se beijar Essa agenda tem que lembrar E nem se afinar Parece que você não me enamorará E não me nos é ovinha De se peguem você Vai no banheiro, pode ser em se beijar Parece que você não me enamorará E nem se afinar Parece que você não me enamorará E não me enamorará É de se peguem você Se esneta ou não Se despego um, se despego um É isso aí moçada, é mais ou menos assim